As máquinas trabalham dia e noite sem parar. Uma rotina que se intensificou há algumas semanas em gráficas e empresas de comunicação visual graças ao período eleitoral. Nessas empresas o ritmo fica assim, acelerado, a cada dois anos. De acordo com o gerente comercial dessa empresa de comunicação visual, a demanda cresceu 80%. Os principais clientes são os candidatos. O prefeito vem com 20 candidatos. Então a gente hoje, só com o prefeito aqui, acho que nós temos mais de 10. E vereadores nós estamos na faixa de uns 100. Isso porque atende o interior também. Interior também. A empresa é especializada em bandeiras e adesivos, mas também produz os tradicionais santinhos. E é preciso ter jogo de cintura para conseguir atender tamanha demanda em um período tão curto. A gente contratou mais pessoas, mas a falta de mão de obra é o que dificulta, entendeu? Aqui nós temos uma dificuldade imensa de mão de obra. Mas assim, enquanto isso não tem mão de obra, os meninos eles fazem hora extra. A gente tem um turno para trabalhar só na máquina, algumas máquinas. Ela precisa rodar, ela roda sozinha, mas precisamos dessa pessoa. Então é muito grande. Nesta gráfica, o forte é a produção de material impresso em papel, de todos os tamanhos e formatos. Aqui nesta gráfica, o incremento na produção durante o período eleitoral chega a 40%. E para isso é preciso investir. Um dos investimentos foi nessa máquina aqui, que tem a capacidade de imprimir até um milhão de santinhos a cada hora. O diretor explica que desde o dia 16 de agosto a rotina por aqui mudou. E as contratações aumentaram. Nós dobramos a nossa capacidade produtiva mais do que dobramos. Nós passamos a trabalhar de segunda a segunda 24 horas. Goiás tem hoje em torno de 350 gráficas e empresas de comunicação visual. De acordo com o sindicato da categoria, todas elas comemoram o período eleitoral. Sem dúvida, a campanha política, ela traz um crescimento, ela traz um reforço no faturamento das empresas. A entrega de materiais gráficos, como os santinhos, é permitida do dia 16 de agosto ao dia 5 de outubro. E no caso de um eventual segundo turno, de 7 a 26 de outubro. É importante lembrar, todo o material impresso deve conter o CNPJ ou CPF da pessoa responsável pela confecção e do contratante, além da tiragem. Muito importante que o empresário esteja atento para não ter problema lá na frente. Ele precisa ter o CNPJ, tanto do candidato quanto da empresa produtora do material. Tchau!